Alice e Rosana são protetoras independentes de animais. Elas resgatam cães e gatos que foram abandonados ou estão em situação de risco e fornecem toda assistência. As duas vieram pessoalmente receber a homenagem na escola municipal João de Paula Ribeiro, no bairro Monte Castelo. Eu me sinto feliz, apesar da dificuldade que nós passamos, mas é muito bom, para mim é gratificante. A iniciativa partiu durante palestras para os alunos do quarto, quinto e sexto ano desta escola. Uma das dinâmicas que a gente leva para as crianças é para elas escrevam uma carta, mostrando que elas demonstram a importância dos protetores, das ONGs, que fazem esse trabalho bonito de proteção e de resgate de muitos animais. É um trabalho honroso, é um trabalho nobre, que é necessário muita dedicação, muito amor pelos animais para que eles sempre estejam protegidos e vivam bem. A gente trouxe informações para as crianças de não maltratar os animais, de ter esse cuidado. Eles também puderam ter uma dimensão da importância dos cuidadores dos animais, que eles não tinham tanta essa noção. E por meio da palestra eles conseguiram ter essa noção e desenvolveram essa empatia. A professora, a partir daí, desenvolveu com eles um projeto em sala de aula da escrita das cartinhas para que eles pudessem entregar aos cuidadores. Então foi um projeto que envolveu toda a escola e foi bem bacana, porque além dessa intenção para com os protetores de animais, eles também puderam desenvolver a escrita dentro da sala de aula, juntamente com a professora, a escrita, a reescrita de texto. E foi bem proveitoso esse momento na escola. São palavras meigas em escritas cheias de muito carinho. É muito importante essa criançada que está vindo agora ter essa conscientização de que o animal também precisa ter amor, carinho, dedicação, ter um lugar. É isso. Eles só sabem oferecer para a gente isso. Eles não sabem falar o que estou sentindo uma dor, está doendo, estou cansado, estou com fome, estou com febre. Eles não sabem. E eu tenho uma consciência que para mim nada mais nada menos é com um filho nosso. E eles merecem muito essa carta, porque eles são anjos, né? Para se sentirem seguros, felizes e não desistir dos sonhos de cuidar dos animais deles.